E em Rio Preto, empresários e prefeitos de quatro cidades da região participaram de um evento promovido pelo LIDE. Juntos, eles debateram os 100 primeiros dias de governo dos prefeitos e formas de ação em conjunto das iniciativas público e também privada. O encontro contou com a presença de 160 empresários da região de Rio Preto, 80 jovens empreendedores e políticos de várias cidades, como os prefeitos de Rio Preto, Edinho Araújo, de Catanduva, Afonso Macchione, João Dado, de Votoporanga e André Pessuto, de Fernandópolis. O principal objetivo deste encontro é ouvir as expectativas que empreendedores têm com relação à administração pública e saber o que os prefeitos das principais cidades da região esperam e pretendem para os próximos anos. Nós temos que ter esse diálogo permanente para que nós possamos fazer autocrítica, receber sugestões e avançarmos. Faz com que nós tenhamos a oportunidade de levar até o empresário as nossas condições de recebê-los lá na nossa cidade. O evento foi um almoço organizado pelo LIDE Rio Preto. LIDE é um grupo de líderes empresariais que atua no país e tem como objetivo fortalecer ainda mais o empresário e o empreendedor. Um bate-papo importante para a economia regional. A gente sabe que um movimento para ter uma prefeitura excelente não é só do poder público que precisa, precisa do envolvimento dos empresários. No momento que o país vai viver, no momento de crise, é importantíssimo que o empresariado esteja próximo ao poder público. Uma carta foi assinada por todos os prefeitos durante o evento, selando um compromisso simbólico entre prefeituras e empresários da região. A intenção é aproximar cada vez mais poder público e iniciativa privada. Semestralmente nós estaremos junto com eles, numa reunião de gabinete, para poder ver como é que a gente pode desenhar aí essa relação ainda mais forte para realizar esses compromissos. O empresário que é capaz, que tem formação de gestor, ele tem que vir para o serviço público, dar a sua participação, a sua colaboração, para melhorar a vida de todos nós. Representantes dos principais veículos de comunicação foram convidados para compor a mesa de debates e direcionar perguntas aos governantes. O diretor do SBT Interior, Luiz Barreto, falou da importância de eventos como este para a nossa região. Esse compromisso que o LIDE faz com os prefeitos, ele é um compromisso simbólico, mas não deixa de ser um compromisso onde as partes colocam a intenção de fazer um movimento, um movimento positivo, um movimento que neutralize os efeitos da crise e uma agenda propositiva para os quatro municípios que estiveram aqui hoje.